Os Hot Cue permitem que você pule pontos específicos da música, como breakdown, build up, drop e até mesmo loops. Podemos marcar até oito pontos diferentes, como por exemplo, marquei o íntimo. Então aqui eu marquei quatro pontos diferentes. Não se esqueça de acionar o Quantize. Para habilitar ou desabilitar o Quantize, utilize o mouse. Ok? O Quantize nos permite a fazer saltos quantizados. Ele vai respeitar o beat grid para fazer esses saltos. Por exemplo, sem o Quantize. Se você quiser mudar o valor do Quantize, vem aqui em outros, certo? E você pode mudar o valor de Quantize. Meio beat. Um beat. Meio beat. E um quarto de beat. Tchau. E quatro, eu sei que o害. Eu soubo os serviços. Tchau. E duas, eu sei que tá?"